Música Oi pessoal, estamos na tela da UFN TV para mostrar as ações da Universidade Franciscana na comunidade e também por meio de projetos de extensão em escolas de Santa Maria. Hoje, o Universo Acadêmico vai explicar como a robótica educacional, ela também é chamada de robótica pedagógica, desperta o interesse dos estudantes por inovação e para o uso das novas tecnologias em sala de aula. E por falar nisso, nós vamos conhecer também uma novidade sobre a educação de jovens e adultos. O projeto Conexão Universidade Escola completou mais uma etapa e graças a iniciativas elaboradas entre a UFN e a Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria, novas oportunidades surgem para quem quer estudar. O nosso primeiro assunto é mais uma realização do Point, organizado pela Universidade Franciscana nas escolas de ensino médio aqui de Santa Maria. Desta vez, ele desembarcou com todo o agito no Instituto São José. A segunda edição do Point, no mês de outubro, foi a última antes do vestibular de verão 2020 da Universidade Franciscana. Agora, será que o pessoal está ansioso para este momento? O Jefferson Andrade e o Vinícius Pimentel foram descobrir. É mais um dia de música, é mais um dia de competição, é mais um dia de muito agito da UFN nas escolas de ensino médio aqui de Santa Maria. É o Point e hoje, uma edição muito especial, é o último encontro da UFN nas escolas antes do vestibular de verão. E a responsabilidade de animais, pessoal, nesse Point é do Eduardo Agosta, aluno de publicidade da UFN. Eduardo, estamos há praticamente um mês do vestibular aí, tu já passou por isso, né? Tu já fez um processo seletivo. Como é que é esse último mês? Como é que foi esse último mês de preparação para ti? Foi um processo bem nervoso, vou ser bem sincero. Eu, antes de fazer a minha prova, eu estava muito nervoso, muito nervoso. Mas na semana da prova, cara, eu decidi assim, ó, botar na minha cabeça que eu tinha que ficar tranquilo. E eu acho que isso é o mais importante desse processo. Tu tem que ficar tranquilo porque tu sabe, tu tem que ter a noção de que tudo o que tu estudou vai fazer todo sentido depois da prova, quando tu está aprovado. A gente está aqui com dois vestibulandos da UFN, o Rafael e o Luander. O Rafael vai fazer vestibular para psicologia, o Luander para medicina. Guris, é um momento decisivo aqui para vocês. Falta praticamente um mês para o vestibular. Como é que está essa preparação? É revisão? É aprender conteúdo novo? Como é que vocês estão fazendo? É revisão, né? Conteúdo novo agora não tem como aprender. E agora vai ou racha e era isso. Luander, é um momento também que vocês têm que ter muita calma, muita tranquilidade, né? Como é que é o segredo aí para não deixar o nervosismo tomar conta? É meio difícil, mas aí a gente tenta manter a estabilidade o mais tempo possível e nunca sempre esperar, porque realmente não dá tempo de estudar tudo e enfatizar os conteúdos que mais caem, que são mais cobrados. E dependendo do curso também, os pesos também. E claro que o vestibular não é uma preocupação só dos alunos. Os professores também ficam preocupados, sofrem junto, não é professora? Como é que é esse momento para vocês de estar junto, de ser aquele apoio, de dar aquela força, né? De tranquilizar os alunos para essa reta final de estudos? É verdade, a gente fica tão ansioso quanto eles. Então é necessário, primeiro, habilitá-los para essa prova, né? Dar para eles condições, conhecimento para que eles possam enfrentar. Mas também tem toda aquela parte psicológica, de que eles tenham a força para enfrentar toda essa competição que para eles é bastante diferente. Então, juntos com a família, a gente consegue fazer esse trabalho. Professora, muitas vezes a gente conversa com os alunos, como eles estão no terceiro ano, eles estão em um momento de despedida do colégio, dos professores também. A gente, em alguns outros pontos, a gente já falou com eles, como é que essa parte, poxa, você está se despedindo dos colegas, né? Se despedindo do colégio. Mas a gente nunca falou com os professores. Como é que esse momento, né? São três anos muito intensos, tanto para os alunos como para vocês. Como é que fica o coração do professor nesse momento de despedida? É complicado, bastante complicado. Mas a verdade é que muitas vezes a gente vai encontrá-los posteriormente. Eu, por exemplo, sou professora de cursinho também, preparo para concurso público. Então, mais tarde, depois de formados, eu os encontro. E no mercado de trabalho, nós vamos ver os nossos médicos, os nossos professores, e os nossos artistas, dessas áreas, nós vamos encontrá-los depois. E aí é que vem o nosso retorno. É gratificante ver que eles estão no mercado de trabalho, que eles estão atuando e estão bem, né? É o nosso prêmio. Por isso, o que é mais difícil? A prova do vestibular ou os desafios aqui do Point? A prova. A prova. O Point dá para tirar de letra, então. Dá para tirar, dá para adiantar. A mensagem que fica, então, para quem vai fazer a nossa prova, a prova do vestibular, do dia 18 de novembro, é, fica calmo, vai tranquilo, porque o principal tu já fez que foi estudar. O negócio é estudar, Grisada. Nunca deixe de estudar, tu vai passar. É nosso vestibular, o UFN. É, as dicas já foram dadas. É só estudar que a prova não fica difícil, não. Pessoal, ainda é possível fazer a inscrição para o vestibular de verão 2020 da Universidade Franciscana, que oferece dezenas de cursos. Essa inscrição, ela pode ser feita até o dia 5 de novembro, exclusivamente pelo site. O fn.edu.br aprova, você já sabe, né? Ela ocorre dia 18 de novembro, a partir da 1h30 da tarde. 31 graduações presenciais e 8 graduações EAD estão sendo oferecidas neste processo seletivo de verão. Agora, as etapas da inscrição, é bom o candidato ter bastante cuidado aqui. Olha só, para quem for concorrer a uma vaga oferecida para o curso de medicina, a inscrição custa 160 reais e o candidato terá de fazer uma prova de redação e mais 50 questões, isso tudo com 4 horas de duração. Agora, todas as outras graduações, excluindo medicina, sejam elas presenciais ou EAD, a inscrição é de graça. É só entrar no site ufn.edu.br e fazer a inscrição. E aí, é claro, escolher a forma como você vai ser avaliado. Se você quer fazer uma prova de redação, com duas horas de duração, no dia 18 de novembro também, ou não precisa nem vir à Universidade Franciscana. Você pode escolher ser avaliado pela nota da redação do Enem entre os anos de 2015, 2016, 2017 e 2018. Então, se você quer fazer um curso superior, escolha a Universidade Franciscana. Entra no site agora, escolha a sua graduação. A sua graduação, se for para a medicina, 160 reais. Qualquer uma das outras oferecidas, a inscrição é de graça. Tá bom? Com o mundo e a sociedade em transformação, as escolas também mudam etapas de aprendizado e, sobretudo, formas de ensinar o cidadão. Nesse sentido, o projeto Conexão Universidade Escola apresenta ideias e novas metodologias para democratizar a formação do estudante. A iniciativa é da Universidade Franciscana com a Secretaria Municipal de Educação e cumpriu mais uma etapa do cronograma mensal nas escolas públicas municipais de Santa Maria. Pensar, criar, desenvolver e apresentar. Verbos de ação da língua portuguesa, mas que para novas propostas de ensino ganham significados ainda maiores e mais especiais. Nós procuramos trabalhar nesse projeto pensando principalmente nas novas proposições da Base Nacional Comum Curricular. Ela já é uma realidade na vida dos professores. Ao mesmo tempo, eles buscam formas inovadoras de aprendizado e de impacto social para as comunidades em que vivem. Hoje, cerca de 2.700 alunos estão fora da idade padrão para as turmas do 5º ao 9º ano do ensino fundamental em escolas públicas municipais de Santa Maria. Nos bancos escolares, a estatística recebe o nome de defasagem idade-ano. Para evitar a evasão escolar, uma ideia surgiu e não só ampliou a oferta de vagas para a educação de jovens e adultos, mas passou a oferecê-la também nos turnos da manhã e da tarde. Era um grande problema esses alunos que estavam fora da idade na série. Eles não tinham motivação para vir à escola, já que estavam em turmas com alunos com idade menor que eles. Então, eles não gostavam. Acabavam sendo infrequentes, não vinham à aula. E a Eja Diurna foi muito boa porque os pais puderam deixar os filhos durante a tarde. Nós temos escolas também no município pela manhã, que no Quintino é à tarde. Então, foi bem melhor. E a Eja Diurna é muito boa porque ela vem também com uma proposta de já introduzir os alunos no mercado de trabalho. Então, eles têm 20 horas no turno da manhã e eles têm 8 horas de oficinas ligadas ao trabalho. O impacto é positivo no sentido que nós vamos ter a oportunidade de proporcionar que esses alunos permaneçam na escola. Esse é o maior impacto, a permanência desses alunos na escola. Porque se eles não estão na escola, eles estão na rua. Se eles estão na rua, eles não estão bem. Então, é necessário que eles estejam na escola. A ideia já foi colocada em ação e foi apresentada na Escola Municipal de Ensino Fundamental Irmão Quintino, na Vila Caramelo. A instituição integra o projeto Conexão Universidade-Escola, onde outras 7 iniciativas também foram conhecidas. O trabalho com as escolas de Santa Maria começou ainda em março e une a Universidade Franciscana e a Secretaria Municipal de Educação de Santa Maria. Pelo menos uma vez por mês, os cursos de licenciatura da UFN desenvolvem atividades interdisciplinares, com cerca de 500 professores da rede municipal de ensino. Para poder organizar tudo isso, nós criamos a figura do professor mentor. Então, a figura do professor mentor que se reúne com um grupo pequeno de professores, um representante de cada escola. E depois, esse representante de cada escola é que vai trabalhar com o seu grupo de professores na escola. Então, o que nós propusemos por meio da UFN, junto à Secretaria Municipal de Educação, foi pensar nisso. Pensar em como as escolas hoje podem trabalhar, pensando nessas inovações que a base nacional está, na verdade, exigindo que a gente pense e que a gente possa levar para a sala de aula. No próximo dia 6 de novembro, mais de 1.600 professores que trabalham em escolas da rede municipal de ensino de Santa Maria, voltam a se reencontrar. Será a última etapa do projeto Conexão Universidade-Escola. Entre muitas ideias que cada um desenvolve, há um desejo em comum. Ver todos eles prontos para os desafios que o ensino tradicional e também a educação digital vão exigir dos educadores do século XXI. Você já ouviu falar em robótica educacional ou robótica pedagógica? Se ainda não, vai conhecer agora. Ela é uma atividade lúdica e desafiadora, une aprendizado e prática na montagem e na programação de pequenos robôs. O exemplo que a gente vai mostrar é desenvolvido nas escolas do município, que receberam kits do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. A iniciativa, assim como outras na área da educação, conta, claro, com o apoio da Universidade Franciscana. Os cursos de Ciência da Computação e de Sistemas de Informação da UFN uniram esforços para despertar nos estudantes a vontade pela inovação e para aprimorar o uso das tecnologias em sala de aula. Transformar os comandos da tela do computador em ações para o pequeno robô, como girar as rodas ou movimentar os sensores de distância, popularmente falando, os olhos do robozinho. São só alguns dos aprendizados que esses estudantes do ensino fundamental estão cada vez mais familiarizados. Uma experiência muito boa, porque é uma coisa que eu não tinha conhecimento e que provavelmente eu não ia conhecer, se não aqui. O aqui que o Bernardo se refere é um dos laboratórios práticos dos cursos de Ciência da Computação e Sistemas de Informação da UFN. Há cerca de um mês, uma vez por semana, os estudantes vêm para cá para aprender programação e robótica. Uma parceria entre o município de Santa Maria, que este ano recebeu os kits de robótica do BNDES, e os cursos da UFN, que são os responsáveis pelas oficinas. Sete bolsistas voluntários das duas graduações estão envolvidos com o projeto. A gente começou com o básico da robótica, né? Desde acender um LED, apertar um botão e ligar uma luz. Depois a gente passou para sensores, por exemplo, quando escurecer, ligar a luz para simular uma iluminação numa casa. E a gente começou com esses robozinhos que eles vão programar para ele andar sozinho. Para se chegar até este estágio, foram quatro encontros. Outros dois estão previstos. O objetivo é desvendar cada vez mais novas aplicações dessa plaquinha aqui, o Arduino. Barata, funcional e de fácil programação, ela adota o conceito de hardware livre, ou seja, usa programas que são de graça. Isso quer dizer que qualquer pessoa pode montar, modificar, melhorar e personalizar de forma criativa. Então a ideia é levar robótica agregando ao conteúdo da sala de aula, onde eles podem levar o conhecimento, digamos, da casa inteligente, de sinaleira, ter tempo, de distância, de sensor, com a prática. O interesse da Tamiris pela robótica vem de berço. Meu irmão também me incentivou muito nessa área, porque ele também sempre foi muito ligado a isso, meu pai também. Então acho que já vem meio que de família também. Como é uma coisa que me chama a atenção, eu me interesso muito por isso. E eu acho que é uma profissão do futuro, vai mudar a minha vida futuramente. E agora também já está fazendo muita diferença, está me dando muito mais oportunidades. Dentre os benefícios da robótica educacional ou pedagógica, estão o aumento pelo interesse na programação, criatividade, motivação, colaboração e maior integração entre as diferentes disciplinas e conceitos vistos em sala de aula. Ele deu o exame da sinaleira que a gente tinha que fazer com o Arduino, que a gente tinha que ligar os LEDs, tinha que ter um LED ligava, os outros dois ligavam, daí ia indo em ordem, tipo, daí ele deu umas coisinhas, tipo. Até então você sabia como funcionava um semáforo? Não. Agora já sabe que é tudo feito a partir da programação. Sim. Essa é a primeira turma do projeto, que envolve 16 estudantes de 8 escolas do município. Ao todo, serão 23 colégios participantes, cada um representado por 2 estudantes, que ao término do projeto terão a missão de repassar aos demais colegas e professores o conhecimento aprendido durante os encontros aqui na Universidade Franciscana. Eles são alunos muito interessados, estão empolgados, porque a gente comentou que eles são os primeiros dentro da rede municipal que estão recebendo essa formação e eles vão ser multiplicadores. Então, dentro da escola, além de serem multiplicadores, vão ser os nossos alunos, monitores da robótica, onde eles vão ter assessoria para assessorar os professores, que para os professores também é novidade. Na região sul, somente as escolas de Santa Maria e de Cachoeira do Sul foram contempladas com o projeto. Por aqui, até o fim do ano, a estimativa é de que cerca de 600 alunos, do sexto ao nono ano, de 23 escolas municipais, participem do projeto. Que legal, que baita iniciativa, hein? A seguir, as chances de cura do câncer de mama quando a doença é descoberta na fase inicial, no chamado diagnóstico precoce. O universo acadêmico exibe também as atividades do 15º Simpósio de Informática da Universidade Franciscana. Nós já voltamos. A Universidade Franciscana traçou a experiência e qualidade no ensino superior agora para a educação à distância. Ofertamos cursos de licenciatura em geografia e em pedagogia, além de cursos tecnólogos em gestão de recursos humanos, gestão comercial, gestão financeira, processos gerenciais, logística, negócios imobiliários e marketing. Os professores são mestres e doutores e a EAD tem nota máxima na avaliação do MEC. Os materiais educacionais são interativos e podem ser acessados em computador pessoal ou celular, em qualquer momento do dia. A escolha pela modalidade EAD reduz custos com deslocamentos e flexibiliza horários para o estudo. Os polos da UFN são as próprias escolas de educação básica da Rede Scalifra e contam com biblioteca física, salas de estudo e espaços de convivência com o acolhimento do ambiente franciscano. Estude na UFN Digital e construa sua trajetória com conhecimento de verdade. Combinar tecnologias, experiências e divulgar as produções científicas na área da tecnologia e informação. Objetivos que reuniram os cursos de ciência da computação, sistemas de informação e pela primeira vez o curso de jogos digitais da Universidade Franciscana. Durante três dias, as graduações estiveram reunidas durante a 15ª edição do Simpósio de Informática da UFN. No último dia, as atividades se concentraram nos laboratórios de informática. Foram seis minicursos voltados ao desenvolvimento para a web. Neste, os participantes aprenderam mais sobre um conjunto de componentes que ajudam no desenvolvimento de sites de forma rápida e fácil. No laboratório ao lado, o conhecimento foi sobre banco de dados para a web. Bom, nós tentamos trazer palestrantes que viessem agregar algo além do que a gente apresenta nos nossos cursos de sistemas de informação, jogos digitais e ciências da computação, além de coisas novas, pesquisas na área, coisas mais recentes da área e pessoas que trabalham no mercado de trabalho. Alguns deles egressos da Universidade Franciscana. Eduardo se formou em design na UFN em 2015. Uma das atuações dele é no mercado de jogos e foi justamente sobre o assunto que ele conversou com os acadêmicos, técnicas de como vender a ideia de um jogo. Tem muito evento de jogo, concurso de jogos. Cara, assim, tem muita coisa sendo produzida, mas pouca coisa sendo exposta. Então, o pessoal está deixando de se prospectar, deixando de se mostrar. E o que é errado, né? Está dando, passa muito atrás. Dependendo muito da empresa vir até ti, o público vir até ti, quando tem que ser o contrário. Tu tem que mostrar para o público aquilo que tu tem. É o que já fazem Fagner e Luiz Henrique. Os acadêmicos do quinto semestre de jogos digitais estão desenvolvendo um game para auxiliar os estudantes do ensino médio com os conteúdos sobre eletrônica. Daí ele vai encontrando dicas pelo cenário, através de papel. E nesses papéis vão estar o circuito lógico, que é o que geralmente tu enxerga no ensino médio, né? E daí ele vai começando a entender o que ele tem que fazer. O jogo Looking for the Way Out, que em português é Procurando a Saída, ainda está na fase beta, ou seja, em desenvolvimento. Mas ele já foi testado, jogado mesmo, por um youtuber de fora do país, que encontrou o jogo dos acadêmicos da UFN na internet e fez esse vídeo aí, que na área da tecnologia é chamado de Gameplay. Para tentar diminuir um pouco aquela sensação de desconforto quanto ao primeiro encontro que o aluno tem com componentes de eletricidade, fios, escabos, qualquer coisa relacionada a isso. Esse foi o primeiro ano do Cirque em que o curso de jogos digitais da UFN participou do seminário. A tecnologia esteve presente durante a realização das palestras do Cirque. Esta aqui, por exemplo, aconteceu através de videoconferência. O Henrique é egresso do curso de Sistemas de Informação da Universidade Franciscana. Atualmente, ele mora em Dublin, na Irlanda, e falou via Skype para os alunos daqui como a faculdade pode instrumentalizar o estudante para o mercado de trabalho. Popularmente falando, como a universidade ajudou o profissional a conquistar o emprego. O Henrique garantiu uma vaga em uma empresa de aplicativo da Irlanda. Ele trabalha no aperfeiçoamento do app, que se conecta com eletrodomésticos da cozinha para auxiliar as pessoas nas tarefas culinárias. Henrique, então, qual é a dica que você deixa para o estudante que ainda está na universidade? Que o estudante aproveite o máximo tempo que ele tem dentro da universidade. Estude o máximo possível. Não pense que nada é supérfluo. E quando você sair de dentro da universidade e for para o mercado de trabalho, vai ver que todos os tópicos que você passou pela faculdade, eles são muito mais importantes do que uma tecnologia especial. Ensinamentos que o Marco já coloca em prática, o acadêmico está nos últimos semestres do curso de jogos digitais e aproveitou as dicas para aprimorar o projeto do futuro. Ele pretende abrir uma loja de videogames e de desenvolvimento de aplicativos. Até eu já venho conversando com alguns professores já sobre isso, né? E a única coisa que vai faltar depois é fazer um estudo de mercado, né? Para ver aonde realmente eu vou abrir essa empresa. O mercado em Santa Maria é muito interessante para desde quem está iniciando, quem quer você fazer o nome, porque tem muitas empresas que gostam de manter o profissional, porque é difícil ter reposição de qualidade. Então, as empresas gostam de pegar um aluno que está começando e lapidar esse aluno para a necessidade da empresa. Segundo um levantamento da Sociedade Brasileira de Mastologia, uma em cada 12 mulheres terá um tumor nas mamas até os 90 anos de idade. As chances de cura em caso de diagnóstico precoce chegam a 95%. O mês de outubro é dedicado a um movimento que ocorre no mundo inteiro, o Outubro Rosa. O objetivo é conscientizar as pessoas sobre a prevenção do câncer de mama e reforçar as chances de cura quando o diagnóstico precoce da doença é realizado. Superação, palavra que define as mulheres que lutam contra o câncer de mama. Há três anos, Cássia descobriu o diagnóstico e também passou a enfrentar a doença. Ela desconfiou do tumor quando estava tomando banho, ao tocar o seio e sentir algo errado em uma das mamas. Fiquei apavorada, já na hora pensei que era um câncer, mas como não tinha, não tem na minha família ninguém com esse problema, então aquilo tirei da cabeça, não é nada disso, é qualquer outra coisa, menos isso. Após o primeiro sintoma, oito meses se passaram até que ela procurasse ajuda médica. O diagnóstico completo infelizmente mostrou que Cássia estava com câncer de mama. O autoexame ou autoapalpação de mama é um procedimento necessário para a paciente ter conhecimento sobre o corpo. Porém, o autoexame não exclui a necessidade de realizar a mamografia, ainda mais quando a mulher desconfiar de algo estranho. Quando for muito iniciar o câncer de mama, quando ele tiver menos de um centímetro, ele só vai ser visto em exames de mamografia, em algumas situações, ecografia de mama, e em situações mais especiais também são solicitadas ressonâncias de mama. É por esse motivo que as mulheres precisam redobrar os cuidados ao aparecimento de qualquer sintoma. O diagnóstico precoce, como disse o médico, ainda é um importante aliado para não agravar a saúde em caso do surgimento da doença. Campanhas como a do Outubro Rosa ajudam na conscientização das pessoas. Mas, apesar da mobilização mundial estar cada vez mais presente na sociedade, as estatísticas sobre a doença seguem alarmantes. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, o Inca, o Brasil vai somar aproximadamente 60 mil novos casos de câncer de mama em 2019. O número corresponde a 28% de todos os diagnósticos da doença registrados no país. O tumor nas mamas é o segundo que mais atinge as mulheres, ficando atrás apenas do câncer de pele não melanoma, ou seja, aquele que ocorre por exposição excessiva ao sol. Alguns fatores de risco aumentam as chances de desenvolver o câncer de mama. Tem alguns fatores de risco, que daí entram alimentação com mais gordura, alguns cânceres de mama também têm origem genética. É a minoria dos cânceres, mas a maioria dos cânceres, em torno de 80%, 90% dos cânceres de mama, não tem uma causa estabelecida. Isso que realmente demanda um maior número de exames para a gente tentar fazer diagnóstico precoce, para tentar identificar o quanto antes essa lesão na paciente e a chance de cura dessa paciente vai ser maior. Por isso, o exame de mamografia deve ser realizado de acordo com as características e histórico de cada paciente. Enquanto para algumas mulheres ele deve ser feito anualmente, para outras o prazo pode ser de um intervalo de até dois anos. A princípio tem que ser realizado o exame de mamografia conforme os fatores de risco que essa paciente tem, se ela tem uma história familiar de câncer de mama, ela vai ter que começar a fazer os exames um pouco mais cedo, em torno de 35 anos, 40 anos, e fazer a rotina conforme estabelecida com o seu ginecologista ou o seu mastologista. As iniciativas e os cuidados ressaltados no outubro rosa devem ser seguidos durante todos os meses do ano. A prevenção e o diagnóstico precoce da doença são fatores decisivos e que aumentam as chances de cura do câncer de mama. Cássia não conseguiu evitar a cirurgia e precisou retirar uma das mamas. E eu não me entreguei, o primeiro impacto foi terrível, eu fiquei assim apavorada, mas assim eu tive bastante gente, amigos, o meu companheiro me cuidou em todos os momentos, meus filhos, meus amigos ali junto comigo, eu cortei meu cabelo, eu cortei meu cabelo, peguei a máquina e cortei meu cabelo, na hora eu fiquei apavorada com aquilo, né, sem cabelo, mas aquilo passou tão desapercebido que eu usava lenço só quando eu saía de casa, porque peguei parte do calor e me achava muito mais bonita assim. É um momento delicado para a mulher e por esse motivo ela reforça a necessidade de cada vez mais as mulheres estarem previnidas e incentivarem campanhas como a do outubro rosa. É importante porque tem muita gente que não se preocupa com isso, né, e eu mesmo não me preocupava, porque eu achava que não tinha e na família não tinha, e é como o médico disse, que às vezes 90% dos casos que acontecem não são hereditários, né, eu sou um exemplo, não teve nenhuma família. Aí agora meu pai está com câncer de pulmão, né, mas é devido a outras coisas, mas antes disso não tinha e aí eu acho que é importante por isso e a gente consultar sempre e outra coisa também, eu acho assim que a gente tem, se tu descobriu, tu não pode te entregar, né. Para quem se encontra em tratamento contra o câncer, Cássia deixa um incentivo. Fazer com que as pessoas passem essa fase de uma maneira melhor, né, e sempre ser cuidando, não deixar de, ah, melhorei e não vou ir mais, entendeu? Tu tem que seguir sempre fazendo, porque eu sei que eu estou curada, mas se eu não me cuidar eu posso, pode voltar, entendeu? Então é por isso que é importante, eu acho. Também ao encontro das atividades do Outubro Rosa, estudantes do curso de fisioterapia da Universidade Franciscana realizaram ações de conscientização sobre o câncer de mama. Na entrada do prédio 16 do Conjunto 3 da UFN, acadêmicos do módulo de fisioterapia e saúde da mulher repassaram informações sobre a doença e mais uma vez reforçaram a importância de as mulheres realizarem exames de acordo com a periodicidade indicada pelos médicos. A ação teve como finalidade também a educação em saúde e envolveu professores, alunos e também funcionários da UFN. A exposição Fotografia Memória Materializada do Tempo termina na próxima quinta-feira, dia 30 de outubro. Ela resgata a evolução dos equipamentos fotográficos e imagens que marcaram épocas. A entrada no prédio 7 do Conjunto 1 da Universidade Franciscana, o prédio da Reitoria, é de graça. Livros, máquinas fotográficas, fotografias. A exposição Fotografia Memória Materializada do Tempo resgata os objetos e também os materiais com os quais as pessoas revelavam as fotos. O acervo do Museu Histórico e Cultural das Irmãs Franciscanas mostra a evolução dos equipamentos fotográficos e a tradição de se ter um álbum com as fotografias. A exposição Fotografia Memória Materializada do Tempo permanece na entrada do prédio 7 do Conjunto 1 da UFN, o prédio da Reitoria, até o dia 30 de outubro. Para visitar a exposição, o público entra de graça, mas só é preciso acompanhar os horários. De segunda a sexta-feira, das 8 às 11h30 da manhã e da 1h30 da tarde às 6 da noite. Tchau! 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 Encerra-se aqui mais uma edição do programa Universo Acadêmico. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube. Basta colocar o FNTV lá no YouTube. Você pode acompanhar também as nossas publicações e as nossas divulgações nas redes sociais que aparecem na tela. Um grande abraço a todos e até mais! Tchau!